Um grave acidente na rodovia AL-115, nas proximidades de Matriz Camaragibe, resultou aí na morte de uma pessoa e outra ficou ferida gravemente, hein? A Tayla Paiva, ela vem ao vivo nessa manhã, faltando dois minutos para o meio-dia, trazendo todos os detalhes dessa tragédia que acontece aqui nas rodovias no estado de Alagoas. Tô com a Tayla na tela, já no plantão Alagoas, coloco ela aqui, direto da redação, trazendo os detalhes. Mas, Tayla, seja muito bem-vinda, minha querida, uma ótima segunda-feira para você, traz um pouquinho aí dessa tragédia ocorrida aí no litoral norte aqui do estado, Tayla. Oi, Fábio, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Infelizmente, a gente traz essa informação. Fábio, o acidente aconteceu ontem à noite, lá na cidade ali entre Matriz de Camaragibe e o Paço de Camaragibe, na rodovia AL-105. Um pai e o filho, o filho estava na garupa, o pai estava conduzindo a motocicleta, estavam seguindo o sentido, o passo de Camaragibe, quando foram atingidos, a gente não sabe ainda a dinâmica do acidente, mas se envolveram em um acidente com uma van. E, Fábio, a situação foi absurda, porque, diante do acidente, o pai e o filho ficaram... o pai, na verdade, ficou gravemente ferido, o filho morreu no local do acidente. Infelizmente, as imagens são muito fortes, a gente sequer consegue transmitir aqui, obviamente. O pai, ele teve a perna, uma das pernas, dilacerada, chegou a ficar pendurado mesmo, viu, Fábio? Infelizmente, esse acidente aconteceu ontem, o SAMU foi acionado, esteve até o local, constatou o óbito do filho e, rapidamente, ali acudiu o pai e o encaminharam até o hospital mais próximo. A gente não tem informações ainda sobre o estado de saúde do pai, Fábio, mas fica aqui os nossos sinceros sentimentos à família, né? Já que um integrante da família, o filho desse homem, morreu no local. Imagina como está ali a saúde física e psicológica de quem sofreu e se envolveu nesse acidente, Fábio. Volto com vocês no estúdio.